Se você chegou até aqui, se você tá aqui, é porque você é esperto, você é antenado e você tá ligado em tudo que tá acontecendo, né? Em toda essa revolução que tá acontecendo no mundo como um todo, nas relações de trabalho como um todo e, sobretudo, também na saúde ocupacional e na segurança do trabalho, que tá passando por profundas mudanças nos últimos 10, 20 anos, mas, sobretudo, nos últimos dois anos, mudanças muito mais aceleradas por causa do E-Social e das novas normas regulamentadoras. Nossa segunda noite PCMSO na prática com o tema PCMSO, ASU e E-Social. O objetivo aqui é a gente falar como que as coisas se encaixam quando o assunto é E-Social, tá bom? E onde que o PCMSO se encaixa nesse contexto, tá bom? As seis lições sobre E-Social quando o assunto é ASU e evento S2220. Vamos nessa? Eu quero deixar aqui pra galera anotar essas seis lições que eu quero passar sobre E-Social quando o assunto é ASU e S2220. Mas antes de eu entrar nas lições, eu queria mostrar pra vocês algumas referências. Porque eu sou um cara, assim, que eu prego muito que a gente deve beber diretamente da fonte. Eu sempre prego isso. Vamos beber diretamente da fonte. Eu sei que às vezes parece ser mais fácil eu, ah, quero pedir uma coisa pronta no grupo de WhatsApp. Quem tem modelo de PGR, modelo de PCMSO, modelo disso, modelo daquilo. Tem gente que comercializa e tem gente que compra alguns pendrives cheios desses modelos e etc. Mas eu defendo que a gente deve estudar diretamente na fonte. Então, pessoal, eu gostaria de trazer aqui pra vocês, só pra mostrar rapidamente como que vocês podem consultar coisas no E-Social, tá? Então veja bem, eu vou trazer aqui, tá dando pra ver aí, né? Esse aqui é o site do E-Social. Então se eu entrar aqui no site do E-Social, eu vou ter isso aqui, ó, tá? Aí tem uma partezinha aqui, vocês estão vendo, ó, documentação técnica. É muito importante vocês conhecerem muito bem essa coisa que, essa sessão do site do E-Social, que é a sessão de documentação técnica. Quando você clica aqui em documentação técnica, olha o que que acontece aqui. Layout do E-Social simplificado. Ele tem aqui, layout do E-Social versão S1.2. Olha que foi revisto em 29 de fevereiro de 2024. Ele tem isso em formato HTML, tá? Ele tem os layouts do E-Social também da versão 1.2, mas antes da revisão de 29 de fevereiro, tá? E ele tem isso em formato HTML e tem em formato PDF. Se você clicar aqui, ele vai abrir pra você baixar um PDF. PDF, se você clicar aqui, ele vai abrir pra você consultar todos os eventos. Quem de vocês já tinha navegado no site do E-Social da maneira como eu mostrei aqui agora? Vocês estão acostumados a beber diretamente da fonte? Quem de vocês já tinha dado essa navegada aqui no site do E-Social pra poder conhecer o... o manual de orientações do E-Social, pra poder conhecer os layouts do evento S2220 ou mesmo dos outros eventos de SST. A gente precisa conhecer aqui o que que significa esse E-Social, né? Os detalhes desse E-Social, tá bom? E aí, voltando aqui pra apresentação, pessoal. Lembra que eu falei que eu ia mostrar aqui seis lições sobre o E-Social quando assunteia o evento S2220? Pois é, então vamos dar segmento nisso. E aqui então, pessoal, vou deixar aqui as seis diquinhas no único slide, resumidamente, para que vocês possam tirar essa foto aqui agora, com essas seis lições pra hoje. E aí, tirem essa foto, salvem como favorito no celular de vocês, ou printem essa tela e salvem na área de trabalho de vocês. Por quê? Garanto pra vocês que com essas seis lições, quando o assunto for PCMSO, OASO e E-Social, você vai ter muito mais sucesso. Combinado? E digo mais, tirem essa foto aqui agora e façam o favor, postem no Instagram de vocês, marquem o arroba saúde ocupacional 5.0, marquem o arroba SST online underline, marque, né, o SST online, o Saúde Ocupacional 5.0, pra que essas seis lições sejam propagadas mundo afora. Senta o dedo no like aí desse videozinho no YouTube, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhem esse vídeo, essa imagem, essa foto, com os colegas de vocês que vocês querem que façam a melhor gestão de E-Social também. E vejam, pessoal, que tudo isso que eu tô falando aqui tá relacionado com essa última lição. E-Social é uma coisa, SST é outra coisa. Pra gente fazer, pra gente fazer, pra gente fazer a coisa acontecer, a gente precisa de estabelecer processos. Estabelecer processos. E a gente precisa também de tecnologias. A gente precisa aliar uma coisa com a outra. Aliar processos e tecnologias. Processos pra gente poder confiar no nosso trabalho. Pra que o nosso trabalho, ele seja bem feito. Pra que o nosso trabalho, ele gere valor pras empresas. Pra que o nosso trabalho gere valor pros trabalhadores. Porque é gerando valor pra empresas e trabalhadores que a gente vai valorizar o nosso também. E é o que a gente tá falando, né? É muito importante ter essa noção de que, hoje em dia, sem processo, sem tecnologia, a gente não faz a coisa acontecer. Eu preciso dos processos bem organizados, pra que as coisas fluam como elas precisam fluir. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu preciso de tecnologia. Pra ter o controle das coisas e poder fazer toda essa comunicação. Em tempos de E-Social, se você não tem tecnologia, fica tudo muito mais difícil, né? Então, veja bem, como eu tô dizendo, né? A gente precisa beber da fonte e não querer coisas prontas. O problema é que existe falta de capacitação no mercado. Tem pouca gente que domina esses temas ainda. Pouca gente experiente, qualificada. Tem algumas poucas pessoas mais qualificadas que estão faturando e crescendo muito mais que a médica. Eu sei que, quando você estuda saúde e segurança do trabalho, o que você aprende é NR, NR, NR. É PI, é PI, é PI. PCMSO é ASO, apto e inapto. Eu sei que é isso que acaba se aprendendo nos cursos técnicos ou nos cursos de pós-graduação. Mas não é essa a realidade do mercado. Não é essa a realidade do que se demanda hoje dos profissionais que se destacam no mercado. Então não adianta a gente querer ir para o mercado usando aquilo que a gente aprendeu na faculdade, na pós-graduação ou no meu curso técnico. A gente precisa fazer a gestão acontecer na prática. É fazendo a gestão acontecer na prática, no seu dia a dia, que a gente vai virar o jogo. Que a gente vai liderar as mudanças. A gente vai fazer as mudanças acontecerem ao invés de a gente deixar a mudança passar por cima da gente. Música 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 Música